Fala meus amigos aqui do canal Edson Trabach, sejam todos bem vindos, vamos falar a respeito do suporte, suporte Conexão Silva, hoje a minha esposa ela acordou indisposta, questão de pressão baixa e hoje ela não está atendendo, aí talvez você mandou mensagem ontem, o domingo a gente não atende tá gente, para vendas, ela atende as vezes porque não dá conta de atender o pessoal da sexta-feira, do sábado e atende no domingo, mas se você mandou ontem também e não conseguiu falar, é porque hoje a minha esposa não atendeu ainda e eu creio que não vai atender, mas eu creio que amanhã sem falta ela já vai voltar a atender, tá bom? Então esse vídeo é informativo, é de passar informação sobre o servidor anual de 50 reais anual e se você deseja adquirir, está tentando adquirir, não conseguiu adquirir, é por causa disso tá gente, mas o meu WhatsApp é 27995003272, está aberto, tá? Estou fazendo o possível para atender a todos, certo? Se você puder adiantar, só pedir o login que eu já te mando o login, já te mando a chave Pix, você já coloca, funcionou, você paga, tá bom gente? Porque não tem teste o login anual de 50 reais, mas a minha esposa amanhã ela está de volta atendendo a todos, batendo firme para poder te atender, é só você deixar aí a sua mensagem, vou deixar o zoom do WhatsApp aqui abaixo, tá bom? No primeiro comentário fixado, você pode estar comprando, mas hoje talvez você não foi atendido ainda por causa disso aí, por causa de questão de saúde, né? Ela não está indisposta, eu saí de casa para trabalhar, ela está na cama, né? Deixei ela na cama, mas por causa desse, desse, dessa indisposição dela aí. Então, eu venho informar a todos, se você deseja adquirir o seu servidor anual de 50 reais, ah Edson, eu sei configurar, gente, então agiliza, manda mensagem, já pega o login, a gente já manda o login, já manda o chave Pix, você já configura, já faz o pagamento, entendeu? Já funciona, faz o pagamento, a gente já vale ativo já um ano, adianta a fila, faz um, vamos dizer assim, um adiantamento, faz o pessoal, já pega logo o login, ah Edson, eu não sei configurar, eu tenho vários vídeos no canal ensinando, se você não está no meu canal, também tem outros canais muito bons aqui na plataforma, que ensina você configurar, é só você procurar também, beleza? E assim poder adiantar o seu lado, e também o lado de outras pessoas que estão tentando adquirir o servidor, beleza? Então esse vídeo é mais informativo, porque hoje ela está indisposta, está na cama, né? Não está passando mal, mas amanhã ela vai retornar com toda a força aí, para atender a todos. Aquele grande abraço a todos vocês, muito obrigado e show!